Olá, sou o Fábio Almeida, diretor da Gâmina de Brasil, empresa especialista em mídia programática. 2019 foi o nosso terceiro ano como patrocinador do Digitalks. É sempre uma época bem importante do ano para a gente, para fortalecer nossas relações com os nossos clientes, para compartilhar conteúdo participando de palestras e mesas. E também um momento em que a gente renova a nossa lista de prospects, nos gerou bons negócios nos últimos anos, negócios recorrentes com empresas e agências de outras cidades. E o evento tem ficado cada vez melhor, ano a ano, e a gente já renovou a nossa participação para 2020. Então, nos dias 26 e 27 de agosto, a gente se encontra novamente lá no Expo Transamérica para encontrar aí a galera do mercado, conhecer novas pessoas e também absorver e compartilhar conteúdo aí com todos. Um abraço, tenho certeza que vai ser um ótimo evento novamente.